Olá, sou o professor Zé Luiz, recentemente eu fiz um vídeo explicando como funciona a VWAP e tem muita gente ainda que não sabe como faz para instalar, então eu vou mostrar aqui rapidinho como é que instala ela, eu vou vir aqui no menu exibir, navegador, eu vou vir aqui na aba mercado pode ser que no seu metatrader ele esteja aqui embaixo, mercado, se você não estiver vendo essa barra aqui você vem aqui no menu exibir, aí você vem aqui em barra de ferramentas, aí você vai marcar ali a padrão ou desculpa, não é ali não, é caixa de ferramentas, só marcar ali, se eu clicar aqui ela some aí você vai lá de novo, caixa de ferramentas, ela volta, então o seu mercado vai estar ou aqui embaixo ou ele vai estar aqui no canto direito, ou ele vai estar aqui, então vou entrar aqui no mercado vou digitar ali, VWAP, espaço, simple, aí já vai aparecer, se ele não aparecer, você clica aqui, indicadores aí digita de novo, VWAP, simple, essa aqui, aí você vai clicar aqui nela, vai clicar aqui no botão download esse é o indicador gratuito, olha, ele já apareceu ali, já instalou, posso fechar aqui se não tiver aparecendo essa aba aqui, é como eu falei, menu exibir, navegador, ele vai abrir aqui aí você vem aqui no market, aqui no market, ele vai estar aqui dentro, VWAP, simple eu vou criar um gráfico novo aqui só para não modificar os que eu já tenho ali deixa eu só carregar um template que eu já tenho salvo beleza, eu vou mudar esse aqui para os 5 minutos então, ele não tem VWAP, ele tem as outras médias aqui, a 200, a 60, a 21, a 9 então são essas 4 aqui que eu estou usando então vou colocar VWAP aqui também, lembrando, quem não sabe o que é a VWAP, eu vou deixar aí embaixo, como faz aí para, como entender o que é a VWAP, como que ela funciona, como usar ela, também vou deixar um link aí, como que faz para colocar relógio na vela que é importantíssimo, você controlar quando a vela vai acabar bom, então ele está aqui, o VWAP simple, eu vou trazer ele para cá não precisa alterar nada aqui, nos parâmetros de entrada parâmetros de cores, ele tem uma variação de cor aqui que eu particularmente, eu não gosto eu coloco tudo da mesma cor então, nem vou perder tempo explicando aí, o porquê que ele faz isso beleza, coloquei aqui aqui o stage não precisa mudar, parâmetros ele está day, ou seja, essa aqui é a VWAP diária eu vou dar um ok aqui nela olha, já apareceu aqui, ó, VWAP se você quiser, e eu aconselho a fazer isso que é colocar também aqui, ó, uma VWAP semanal então vou trazer ele para cá, vou vir aqui onde está day vou colocar week, que é semana vou vir aqui nas cores aí você troca, né, coloca um outro padrão de cor eu vou colocar aqui, por exemplo esse Dodger Blue aí eu vou colocar ele nas três aqui aí, é só dar um clique fora clica na outra, escolhe a cor clica fora, clica na outra e assim vai deixa eu só confirmar aqui tá semanal, ok aí, ó já apareceu aqui também, ó vamos ver aqui, ó como aqui deu uma certa respeitada aqui também ele passou um pouco mas quem respeitou mesmo foi a 200, ó então a semanal que eu mostrei no outro vídeo aí ela é uma média, uma VWAP importante, ó olha lá onde ele foi tocar ali, nela, né aqui também então é muito bacana aí você acompanhar o movimento da semanal também bom, então tá aí pessoal, nós já temos a VWAP para utilizar aí nas nossas operações também então eu sempre aconselho a colocar a VWAP diária e a semanal pelo menos se quiser colocar, quem quiser colocar mensal aí também o processo é o mesmo belezinha, então eu vou deixar o link aí de como usar a VWAP, como colocar o relógio nas velas ok qualquer dúvida aí deixe nos comentários não esquece aí de deixar like no vídeo e se inscrever no canal valeu e aí e aí e aí